Vamos ler Apocalipse capítulo 3 versículos bem conhecidos 18 e 19 palavras de Jesus Cristo Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te Palavra de Deus Que o Senhor seja conosco, todas as portas estejam abertas, confirmada seja tão somente a sua vontade E que a palavra tenha livre acesso no seu e no meu coração, na minha e na sua mente E que ela venha com o poder de nos lavar, limpar, mudar, transformar, consertar, levantar, ungir, encher E dirigir até o dia de morar no céu, quem concorda diga amém Tome assento por favor Quero ministrar nesta noite o Senhor nos dando palavras sobre o tema Os três conselhos de Jesus para uma igreja se consertar Qual que é o tema? Qual o tema da nossa campanha? Campanha do conserto Hoje será a última quinta-feira desta campanha Que nós já tradicionalmente, todos os anos, ao fim dar do ano, nós fazemos esta campanha Com o objetivo de colocar as nossas vidas prontas para que Deus tenha liberdade de poder nos abençoar O propósito desta campanha não é outro, senão buscar de Deus mensagens Que Ele nos ajude a acordar nas áreas necessárias E possamos corrigi-las, consertá-las E ingressar no caminho onde Deus tenha liberdade de abençoar Então, é por isso que nós fazemos a campanha, com esse objetivo E hoje é o final desta campanha deste ano de 2022 E orando, o Senhor colocou no meu coração Esses três conselhos Que Ele dá para a igreja de Laodicea A carta A igreja de Laodicea É a última das sete Que Jesus dita a João Não é a carta de João, é a carta de Jesus Diretamente de Jesus para a igreja Claro, que estas sete igrejas são igrejas da Ásia Menor daquele tempo Mas, se está na Bíblia Não é somente para as igrejas da Ásia Menor É para nós É para as igrejas de todos os tempos Veio para a Bíblia, é para nós Tem gente que diz, não, isso aí foi para a igreja de Corinto Depende Vamos estudar o porquê foi escrito Se de fato é uma coisa só para aquele tempo Ou se é para a igreja de todos os tempos Mas, toda a Bíblia é apta Para nos instruir, nos ensinar muita coisa maravilhosa E mesmo aquilo que era para aquele tempo Nos instrui para este tempo Nas coisas parecidas que devemos tomar decisões A igreja de Laodicea É uma igreja Irmãos Que ela é seriamente advertida por Jesus E a advertência é considerada a mais severa de todas Essa igreja aqui Ela está provocando mal Em Jesus Cristo Ele vai dizer para essa igreja Que está ao ponto de vomitá-la De lançar fora E percebam que Para vomitar é porque Foi e faz parte Foi tragada para o corpo Está no corpo E agora tem que lançar fora do corpo Porque está fazendo mal para o corpo Está causando náuseas no corpo E eu me lembro Do Salmo 95, versículo 10 Quando Deus referindo-se Aos 40 anos do deserto Ele diz Estive desgostoso com essa geração Por 40 anos Deus Amando aquela geração Tendo um plano maravilhoso Excelente com aquela geração Esteve desgostoso Com aquele povo Então Muitos de nós podemos Fazer com que Deus esteja Desgostoso conosco E Deus com essa igreja Está tendo Náuseas Então Muitos de nós Podemos provocar Náuseas Em Deus O corpo de Cristo É puro O corpo de Cristo É limpo O corpo de Cristo É santo O corpo de Cristo É a coisa mais perfeita Que você pode imaginar É o corpo de Cristo Para permanecer Nesse corpo Tem que ser lavado Remido E redimido Transformado E nascido de novo A nasce A mãe E quando a gente é lavado Remido Transformado Nascido de novo Nós nos tornamos Não um corpo Mas eu me torno Um membro desse corpo E aí é sério Porque a analogia do membro Nós já falamos aqui um pouco É muito sério Eu preciso De todos os membros Do meu corpo Jesus quer todos os membros Funcionando Se um membro não funcionar Ele vai cortar Ele já usou No capítulo 15 de João Da passagem da videira Para nos ensinar o que é isso E agora usando a metáfora Da árvore Da videira Nós somos os ramos Se não der fruto Ele corta e lança fora E os que ficam Ele poda Para que dê mais fruto ainda Nós temos Nós temos que ser Uma igreja Produtiva Uma igreja Que produz fruto Uma igreja Que cresce Aqui Deus está chamando A atenção da igreja Para algo muito especial Ele quer Fervor Nessa igreja Aí Gandácia Tu não é quente Tu não é frio És morno Eu quero te lançar fora É melhor que tu seja frio Eu prefiro Um frio Frio Ou um quente Quente Mas nunca Um meio termo Ganás Se amai Você veio para a igreja Hoje Então tenha fervor Na sua adoração Eu não disse Seja hipócrita Ao adorar Porque tem gente Que levanta a mão Da glória alto Mas o coração Não está nem aí Com Deus E não existe Temor de Deus Não Eu estou dizendo Fervor O fervor Nasce de dentro Da minha alma Quando nós lemos Em Romanos 12 e 11 Ele diz Sede fervorosos De espírito Observe O texto Quando diz espírito Espírito não está Com E Maiúsculo Mas minúsculo Ele está dizendo O teu espírito Tem que ter fervor Tem que ser aí De dentro Eu quero que Você salte Que você pule Dentro de você E me adore E me louve E me sirva E tenha aliança Comigo E tenha compromisso Comigo Porque eu não sou Um deus Em qualquer Eu não sou Um ídolo Eu não sou Esse tipo Deuses Que arrumam Por aí Eu sou Todo poderoso Deus Eu sou Amém Eu sou A testemunha Fiel Eu sou Aquele Que resplandeço Mais que o sol Ao meio Dia Eu tenho Olhos como Tossa de fogo Os meus pés Somos como Latão Reluzente Eu sou Eu sou Aquele que era Que ia De vir Não estamos Na igreja Servindo Um homem Uma mulher Servindo um propósito Servindo uma Direção Qualquer Nós estamos Na igreja Para servir O deus Todo poderoso Glorioso Gracioso Digno De toda honra De todo louvor De toda glória De todos nós Ele é digno Deus está agindo De maneira Severa Eu vou vomitar Vocês Eu vou jogar Vocês fora Fora Agora Eu sei que Às vezes Pode Pode parecer Nojento Mas eu quero Que seja Nojento Mesmo Para você Entender O que Jesus Está dizendo Ninguém Pega O vômito De volta Isso é sério Jogou fora Vai para o vaso Dá descargo Sim ou não Não deixe Jesus Te jogar fora Não deixe Jesus Te jogar Não brinque Com Jesus Jesus Não é um Qualquer Que você Fala Que hoje Quer Amanhã Não quer E você Fica inventando História E brincando Com a fé Quem pensa Está em pé Cuide-se Para que não Caia Guarda a tua Coroa Para que ninguém A roube Quem é fiel Permaneça Fiel Até a morte Em nome Em nome De Jesus Não brinca Com a eternidade Não brinca Com os portais Eternos Não brinca Com a vida Não brinca Com as oportunidades Pelo amor De Deus Acorda Tem algumas Medo Inteligente Como o medo De atravessar A rua Sem olhar É um medo Inteligente E eu tenho Alguns medos Inteligentes Um deles É perder Jesus Eu não quero Perder Jesus Por nada Nessa vida Longe De mim Mas bem Longe Bem longe Nos planetas Mais longe Nas galáxias Mais longe De mim Perder Jesus Quem perde Jesus Perde tudo Eu tenho Um outro medo O medo De sair Da direção De Deus Que é tão Complicado Quanto o primeiro Perder Jesus Porque perder Direção Já é sinônimo De perder Jesus É na direção Que eu garanto Jesus É na direção Que eu garanto Que as palavras Dele Se cumpram Em mim É na direção Que eu garanto Graça Para mim Vencer As batalhas Ah Se eu não Tivesse Se eu não tivesse Na direção Eu não teria Força Para vencer Eu tenho Medo De sair Da vontade Dele Porque na vontade Dele Tudo será Perfeito Tudo será Agradável Tudo será Bom Ainda que seja Uma fornalha De fogo Será bom Ainda que seja A cova dos leões Bom É vontade De Deus É direção De Deus Muito bom Ainda que seja A cruz Do calvário Se é vontade Perfeito Nós temos Que ter Pelo menos Estes dois Medos Como igreja Essa igreja Estava fora Da direção E é interessante Observar Que eles São a igreja Perfeita Aos olhos Nossos Essa igreja Aqui Ela está Acontecendo Tem um culto Perfeito Quem sabe Um quarteto Que canta Lindamente Um grupo Com instrumentos Bem formados Músicas Bem escolhidas Comportamento Organização Só que fora Da direção Diga fora Da direção Jesus Jesus na porta Ou Jesus Entra Para dirigir Ou ele está Na porta Quando nós Dirigimos Repitam Por favor Você consegue Entender isso? Você consegue Entender mesmo Pelo amor de Deus Me diga O Jesus Da Bíblia Dos Evangelhos O eterno O verdadeiro Que foi morto E reviveu E vive para sempre É rei dos reis É senhor Dos senhores Ele não entra Em nenhum lugar Se não for Para dirigir Se não for Para ser cabeça Se não for Para Para coordenar Para comandar Percebam Por favor Em nome de Jesus Nós somos O corpo Ele é o cabeça A banácia Nós somos O corpo Ele é a cabeça Na macacai É ele Que dirige O corpo É ele Que comanda O corpo É ele Que ordena O corpo É ele Que está No controle Essa igreja Cantava Nós cantamos Essa igreja Tocava Nós tocamos Essa igreja Pregava Nós pregamos Essa igreja Achava Que estava Certinha Nós achamos Só que não Só que não Faltava fervor E fervor Para Jesus Do ponto de vista Espiritual Não é a demonstração Não é a essência Não é o barulho É o que leva Ao barulho Não adianta Ter aparência Sem essência Essa igreja Ela tinha aparência Perfeita Perfeita Os irmãos Diziam Não temos Falta de Perfeita Não Nós temos Bons pregadores Bons professores Bons cantores Boas cantoras Instrumentistas Nós temos Pessoas de excelente Oratória Não Nós Aqui Nós somos O cara A aparência Opa Perturba não Nós estamos aqui adorando Nós estamos adorando Ninguém perturba a adoração Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Oh Não perturba Não deixa ninguém entrar não Nós estamos adorando Mestre Pastor Pastora Líder Bispo Vice-Deus É que quem está gritando lá fora é Jesus E eu estou desconfiado que nós não estamos adorando Ele A música era boa A letra era boa Mas não tinha essência Jesus não está condenando pecados outros desta igreja Ele está condenando falta de essência Cadê a vida? E eu quero ousar nesta noite a dizer Que se todos tivéssemos essência Estaríamos saltando falando em língua estranha e sendo arrebatados neste momento Nós sabemos como fazer Mas muitas vezes esquecemos por que fazer E aí por causa disso nós temos o nosso mundo Aí eu levanto e desço, levanto e desço, levanto e desço, levanto e desço, levanto e desço Na minha vida espiritual e ninguém tem nada a ver com isso Eu saio da igreja a hora que eu quiser Eu faço na igreja o que eu quiser Porque eu sou eu Não está no corpo Quem está no corpo Diga comigo, quem está no corpo Pensa no corpo Será que alguém entendeu isso? Eu quero tomar água Que eu usei da outra vez Mas ela já está aqui Ó, ó O que eu fiz primeiro? Usei o cérebro Cabeça Ordem Usei os pés Ó, o membro do corpo Usei o braço Antebraço Coluna Ossos Nervos Medi a velocidade Descobri que tem um negocinho aqui que eu tenho que tirar E ele caiu E eu chuto ele Estou usando o corpo Vou levar Tenho que abrir a Você precisa do corpo Você quer beber água? Faça parte do corpo Quer saúde? Faça parte do corpo Você precisa Eu preciso do Maciel O Maciel precisa de mim O Maciel precisa do Do Newton O Newton precisa do Maciel Você precisa dessa igreja Essa igreja precisa de você Nós somos um corpo Mas sabe o que acontece? A gente quer beber água só com a mão Ninguém tem nada a ver com a minha vida E aí eu me corto do corpo Por causa das minhas Atitudes E sabe o que é Que acontece e as pessoas não percebem? É que fora do corpo Você pensa que está vivendo Mas você está Morrendo Essa igreja estava morrendo Essa igreja estava morrendo Alegre Mas morrendo Não tendo falta de nada Mas morrendo Com o cara de quem serve Mas expulsando Jesus do meio Como se alguém pudesse fazê-lo É hora De fervor É hora De vida É hora De nos levantar De novo E eu quero dizer aos irmãos Que eu não estou pregando religião Eu estou olhando Para a Bíblia Eu estive na oração O Senhor Por sua misericórdia Me tomou Para dizer uma direção E Ele está falando conosco Esta palavra Não é um desabafo Esta palavra Não é uma perseguição Esta palavra Não é uma coisa de homem Esta é a palavra de Deus Venha para o corpo Venha para o corpo Venha para o corpo Daná, Kulamai, Arushamai E como que eu vou Para este corpo Pastor Primeiro reconheça A sua situação Como que alguém vai querer Tomar um remédio Se não for convencido Que precisa dele É por isso que muita gente Em pecado não confessa Não se deixa convencer Que precisa fazê-lo Aliás Vai no Google E arruma gente Para argumentar Que não precisa Eu volto a dizer Lá tem 50 mil Dizendo que não precisa Mas também tem 50 mil Dizendo que precisa E aí vai depender De um coração Quebrantado Que quer realmente Não arriscar a eternidade Então eu tenho que reconhecer A situação Se eu chegar Para essa igreja E perguntar Para ela Deixa eu entrar Aqui na igreja De Laodicea Não faço parte dela Os irmãos Não é vocês não Estou entrando lá Imagina que eu estou Entrando lá Os irmãos Fazer igual um goiano Os irmãos Os irmãos Está tudo bem com vocês O que é que eles iam responder Muito Muito bem Como assim Nós não temos falta de nada Rapaz Irmão Pensa bem Sai daqui rapaz Querendo atrapalhar Nossa paz Não é isso que eles faziam Com os profetas Quando os profetas Chegavam Com uma mensagem de Deus Deus tomava a boca Dos profetas E eles matavam Os profetas Não atrapalha A nossa paz Não atrapalha O nosso mundo Não atrapalha As nossas escolhas Não mas Deus Está pedindo que Nós já temos Deus O próprio Jesus Foi falar com os judeus Certos judeus E eles disseram assim Nós já temos como pai Abraão Se Abraão fosse o vosso pai Vocês saberem quem eu sou Vosso pai é o satanás O diabo Que é mentiroso Leia capítulo 8 de João Por isso que Jesus vai dizer E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Não vem com lorota Não vem com discurso Não vem com filosofia Não vem com cobertura Que você arrumou Para você Para se guardar No seu mundinho Deixa eu dizer uma coisa A igreja não é um indivíduo A igreja é um corpo E o corpo está ligado Os irmãos Vocês estão precisando De alguma coisa Nada Está tudo bem Não atrapalha não É Jesus Eles não Quer saber não Eles estão tudo bem lá Não está precisando Do senhor lá não Está muito bem Tem falta de E aí que está o negócio Porque é uma coisa De doido Porque eles Tem falta Mas não Sente Irmãos Quem aqui já teve Uma experiência Da presença De Deus De uma maneira Gloriosa Na sua vida Você não tem falta não Esse é o problema A gente valoriza Mais o que eu quero Do que o que Deus quer Mais do que eu penso Do que o que Deus tem Será que alguém Está entendendo Essa palavra Eis que estou A porta E bato Versículo 20 Do capítulo 3 E bato Aquela palavra É uma atitude Contínua Bato E continuo Ei Tem alguém aí Ei Alguém pode abrir a porta Alguém ouve a minha voz Bato 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 E quando Jesus Usa o termo Se alguém Ouvir Aí me preocupa Mais Porque a possibilidade Aqui é não ouvir E eu me lembro Da mensagem Que Deus nos deu Acho que naquele Templo ainda Bateram na minha Porta E eu não ouvi Sabe aquela pessoa Que está esperando A encomenda Ou Melhor ainda Aquela pessoa Que não sabe Mas alguém Mandou para ela Um presente Que comprou Pela internet E esse presente Vai chegar na porta E o O entregador A transportadora O correio Vai bater na porta E aí chega o correio E bate Chega a transportadora E bate E a pessoa diz Quem é essa hora Pelo amor de Deus Que vai embora E é um presente Deixa eu te falar Uma coisa Jesus É o maior presente Que a humanidade Pode ter Eu preciso Reconhecer A minha situação E reconhecer Ao ponto de Me convencer De que eu preciso Tomar o remédio Que me oferecem Porque tem gente Que reconhece Mas não quer Tomar o remédio Esse é um outro caso Jesus fala Para essa igreja Você é infeliz E miserável Situação espiritual Da igreja O contrário Do que ela estava Falando Mas como que Jesus Pode chegar Para uma pessoa Alegre Que diz Que está tudo bem E falar Que ela é infeliz E miserável Mas Jesus Só não diz isso Ele diz outra coisa Também és pobre Cega E nu E aqui ele Ele pega a igreja No que mais Ela se vangloria Porque a igreja Ela encarna A cultura De Laodiceia Antílco II Fez essa cidade Em homenagem A sua esposa Colocou Laodiceia Mas Ela tem um significado O poder do povo Quando Essa igreja Está ali Ela Ela É uma igreja Exaltada Rica Abastada Como a cidade O é No século XVII Acontece um terremoto Ela recebe a ajuda Do governo Mas parece que Se sentiu humilhada Porque no século Sessenta Ele vai Acontecer um terremoto E de repente O governo O imperador De Roma Vai querer ajudar Essa cidade E ele Se enche De jactância E diz Não precisamos Da ajuda Eles mesmos Reconstrói a cidade Depois do terremoto E a igreja Absolveu a cultura E por que Eram tão ricos Por causa de tanta Coisa de prosperidade Entre estas Eles tinham um laboratório Um dos mais famosos Do mundo Da época Que fabricava O colírio Para os olhos E fabricava também Um certo Produto Para os ouvidos Entre outros Então ela se destacava Porque era precioso Funcionava E ela também tinha Fábricas de roupas E a especialidade Era lã negra Coisa rara Da época E fazia roupas Negras E Jesus diz Vestes Brancas E essa cidade Também tinha outra coisa Os bancos E os banqueiros Os milionários Foi considerada Até a cidade Mais próspera Do mundo Da época E Jesus Compre de mim O ouro O que é que Jesus Está falando Com esta cidade Com esta igreja Vocês entraram Na forma da cidade Jactanciaram Se exaltaram Não precisam Nem de mim Vocês são Mornos Não quente Não frio Vocês recebem A água de Colossos Fria E recebem A água de Herápolis Quente Mas a água Que desce Para vocês De Herápolis Quando chega Até vocês Está morna E vocês bebem E tem náuseas Por causa da água Eu digo Que vocês estão Com a água Que desce De Herápolis Vocês estão Me provocando Náusea Eu estou Querendo jogar Vocês fora Do meu corpo Mas eu vou Dar uma oportunidade Para vocês Ser zeloso Ser zeloso Arrepende 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 Ser zeloso Eu sou um Deus Que amo E eu sou um Deus Zeloso E eu tenho Uma palavra Para vocês Arrepende 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 Enquanto é Tem Quantas pessoas Vêm para a igreja Não consegue Irmãos Isto é Preocupante Consegue ficar Durante a novela Sem ir no banheiro Mas não consegue Ficar durante a mensagem Sem ir no banheiro Mas está ali Está tudo bem Consegue não dormir Na hora da novela Mas tem sono Na hora da mensagem E não vem dizer Que a mensagem Não é de Deus Não Porque ela é Paulo pregava Uma mensagem De Deus E Eutico dormiu Por que Eutico dormiu E caiu da janela Porque ele estava Na janela Ou você Entra para a igreja Ou para de brincar De servir a Deus Não baste Os seus olhos Preste atenção É a campanha É a campanha do conserto É a oportunidade Para mim E para você Mas para nós Ouvirmos verdades É a coisa mais ruim Que tem Quando não queremos Encarar O que precisamos É chato Incomoda Por isso Os grandes homens De Deus E as grandes mulheres De Deus Profetas bíblicos Pregadores da palavra Foram tanto amados Quanto foram odiados Por isso Jesus foi tanto amado Quanto odiado Fecharam os ouvidos Não quiseram ouvi-lo Uma multidão foi embora Mas multidões Procuravam Jesus Para ouvi-lo também Qual é a diferença Pastor É quem quer morar no céu E quem não quer É quem quer ter um encontro Com Jesus E quem não quer É quem de fato Leva Deus a sério E quem não quer É quem quer dizer Não, já está tudo bem Não temos falta de nada Ou aqueles que batem no peito E dizem Tem misericórdia de mim Meu Deus Jonathan Edwards Disse Que precisamos ter luz na mente E fogo no coração Os dois tem que vir juntos Porque a luz na mente É a luz da palavra É o Cristo que me iluminou E que me deu entendimento Ele abriu os meus olhos E me fez compreender E o fogo no coração É porque tendo entendido Eu me levantei Para servir da maneira Que Deus escolheu Danás E Aramai Aramai Será que tem alguém acordando? Será que tem alguém Despertando? Tem muitos crentes Que tem medo Do entusiasmo E o que Deus está pedindo É seja entusiasmado Com as minhas coisas John Wesley E seus colegas Foram expulsos Da igreja Da época Porque eles Foram condenados Como entusiasmados Só que eles estavam Era Reios do fogo Do Espírito Santo O clube santo Se levanta As faculdades Foram impactadas Inglaterra Se dobrou A Jesus Cristo Porque tinha um homem Entusiasmado Com Deus Não tenha medo Das emoções Tenha medo Do emocionalismo Que te cega Mas as emoções Elas brotarão Na sua alma Quando Deus Começar A se aproximar De você O Rabacandaraia O dia que Jesus Começar Chega perto De você Você vai começar A arrepiar Você vai começar Com vontade Da glória A Deus De gritar De correr De dizer Eu te amo Jesus E não será Emocionalismo Será encontro 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 E cadáver Eu quero perguntar Será que nesta noite Quem Alguém Que quer ter Um encontro Vivo Verdadeiro Profundo Com esse Jesus Cristo Que não tem medo Do que ele vai fazer Na sua vida Pelo contrário Tem sede E fome Da presença Dele Está chegando Da hora Deus falou O que tinha que falar Agora é hora De decisão Deus vai condenar Jesus vai condenar Veementemente Todos aqueles Que querem Uma ligação Superficial Com ele Ele quer Essência Ele quer O corpo Alma e o espírito Ele quer Coração Entendimento Ele quer Que nós o amemos De todo Coração Com toda Alma De todo Entendimento Com todas As nossas Forças Ele não abre mão De um fio De cabelo Seu Ele não abre mão Do rastro Que você deixa Ao andar Ele te quer Inteiro Ele quer a sua História Ele quer a sua Essência Ele quer as suas Digitais Ele quer tudo Que você é Cadá Se amando Ou você se torna Exclusivo De Deus Ou pare com Essa brincadeira De querer Deus É hora De querer Deus Aí Banara Gás Essa igreja De Laodicea Desapareceu Algumas ruínas As sete igrejas Morreram As igrejas Mortas Por quê? Não é para nós Essa pregação Essa carta Que João Trouxe a nós Dizendo que foi Jesus Que disse a ele Na ilha de Pátimos O João Que nós sabemos Que é fiel Que é um discípulo Do amor Que nós temos Convicção plena Que ele é Um exemplo De homem De Deus Que ele foi Para a ilha de Pátimos Pela perseguição Do evangelho Nós sabemos Que João Tem um testemunho Reto Mas essa carta Não é para nós Por que o senhor Afirma isso pastor? Porque a igreja Sumiu do mapa Será que essa carta Que não foi para eles É para nós Vou melhorar a pergunta É para você Essa carta É para você Essa carta É para mim Se é Qual será A minha atitude Nesta noite É necessário Reconhecer Eu Preciso Eu afastei sim Eu não sou mais O mesmo que eu era Eu vivo me iludindo Eu vivo dizendo Versículos Para Confortar a minha mente Convencer o meu interior Mas eu não sou Mais o mesmo E eu quero Voltar a ser Quem eu era Em Cristo Aí vem os três Conselhos Se você Se enquadra Naqueles que querem Voltar Então esses três Conselhos É para você E é para mim Porque eu quero Voltar Mas não se esqueça Que a única maneira De comprar O que Jesus Está vendendo Porque Jesus Vai dar o conselho Aconselho-te Que de mim Compres Alguém quer comprar? A única maneira De comprar O que Jesus Está vendendo É Deixa ele entrar Primeiro Não tem como Eu comprar De um vendedor Rubens Que o Rubens É um vendedor Autônomo Tem como Você Me vender Algo Se eu não te receber Mesmo que seja De maneira virtual Tem como Você me vende Alguma coisa Sem contato Comigo O bom vendedor Ele entra Expõe a mercadoria Oferece ao comprador E o comprador Convencido Compra Deixa Jesus Entrar Pastor Mas eu já Tenho Jesus Será? Vamos fazer Algumas perguntas Jesus Manda Na sua Vida Porque essa pergunta É complexa Para responder Você que faltou Faltou o culto De terça-feira Se Jesus Manda Na sua vida Ele mandou Você faltar Ou se Jesus Estivesse Vivendo a vida Que você vive Ele estaria Aqui na terça-feira Jesus Seria Dizimisto E ofertante Na igreja Jesus Pensaria Mal do irmão Que tem um punhado Que tem um punhado de gente Que pensa mal do pastor Pensa mal do irmão Pensa mal Fala mal Será que Jesus Está em nós? Esposa Pensando Coisas Que não deveria Esposo Pensando Coisas Que não deveria Gente Maquinando Coisas Que não deveria Será que Jesus Habita em nós? Porque quando eu olho Para Paulo Paulo diz Já não vivo Eu Cristo Vive em mim E a vida Que eu vivo Na carne Vivo na fé Dele Eu vivo Conforme a vontade Dele Vivo Conforme o plano Dele A igreja Que pode dizer Que Jesus Está nela É a igreja Que anda Como Jesus Andaria Tendo a sua vida Estou pregando Para a gente Que tem mágoa Estou pregando Para a gente Que não é fiel Desimista e ofertante Estou pregando Para a gente Que mente Estou pregando Para a gente Que maquinam mal Estou pregando Para a gente Que só não saiu Da igreja Porque o ano Ainda não passou Estou pregando Para a gente Que fala mal Do pastor Estou pregando Para a gente Que pensa mal Do marido Que pensa mal Da esposa Estou pregando para a gente que está com ódio da sogra Estou pregando para a gente que não quer ver o familiar do fulano de tal Estou pregando para uma igreja que precisa urgentemente de Jesus Cristo de Nazaré É hora de deixar de falsidade Assumir de fato, eu preciso Eu aqui, Jesus, eu preciso Deixa ele entrar Ele não faz mal para ninguém Eu nunca vi Jesus prejudicar uma pessoa que abriu o coração para ele Eu vi ele trabalhar com essas pessoas Modelar essas pessoas Melhorar essas pessoas Isso eu vi bastante Anás e Amanda, é por isso que eu estou aqui lutando Adiá, súmbia É por isso que tem muita gente aqui lutando Quer comprar Quem quer comprar? Abra a porta Abra a porta Para abrir a porta para Jesus tem que fechar as outras Lembra da passagem de Tiago 4,8 Chegai-vos a mim Então O que que acontece quando eu chego a Deus? Eu estou afastando Das outras coisas Ele é santo Ele é santo Tudo em volta dele é santo Estou afastando Estou afastando das coisas Senhor Senhor, que eu tenho roubado Vou dar quatro vezes De volta Zaqueu Senhor Metade dos meus bens Darei aos pobres Senhor Quanto mais se chega a Deus Mais se distancia do pecado Quanto mais se afasta de Deus Mais se afasta Da santidade Chegai-vos a mim Será que eu estou exagerando na palavra? Será que essa palavra é minha? E eu estou inventando ela E eu sou tão inteligente para isso? Ou será que Deus está falando conosco? E se é Deus que está falando conosco Qual é a nossa resposta? Fecha as outras portas E você verá a porta que Jesus passa por ela Fecha as outras portas Fecha a porta do pecado Fecha a porta do ódio Fecha a porta da amargura Fecha a porta da avareza Fecha a porta da vaidade excessiva Fecha a porta da vingança Fecha as portas que desagradam a Deus E Jesus entrará O rei da glória Entrará Essa palavra está te deixando desconfortado Entra Jesus O que é que o senhor tem para mim? Pai, meu filho Eu tenho para você Ouro Puro Mas senhor É que eu não quero Mas Nós já temos ouro Nós já temos ouro O banco está cheio de ouro Nós estamos bastante ricos Mas o ouro que eu quero te oferecer É diferente O ouro de vocês É um ouro que não traz O que o meu ouro traz O meu ouro é refinado A palavra no grego, irmão É aquilo que saiu do fogo Imediatamente pronto Aleluia Eu te aconselho que de mim Compreis ouro provado no fogo Para que te enriqueças Por quê? Porque tu é pobre Você tem esse dinheiro aí Mas é pobre Você tem isso aí Mas é pobre Você tem essas propriedades aí Mas é pobre Eu quero te dar um ouro Que te vai fazer rico Cadabra saia Primeiro rico com o céu Primeiro rico da glória de Deus Primeiro rico da presença de Deus Cadabra saia Esse ouro tem muito significado Mas um deles é O ouro verdadeiro É a coisa verdadeira Não adianta ser crente falso Não adianta ser uma igreja falsa É hora de ser verdadeiro Provado na fornalha de fogo Trabalhado na fornalha dente Mas purificado Mais transformado É hora de romper com o falso A adoração falsa A pregação falsa As vestes que vestimos Para vir para a igreja E as que despimos Lá fora É hora de parar de falsidade É hora do ouro puro O ouro verdadeiro O metal mais nobre O mais procurado do mundo O mundo deseja homens e mulheres de Deus Que tenham resposta Para a sua ansiedade Para porque estão perdidos E o mundo está clamando O mundo está clamando Envia alguém para nos dar o Deus verdadeiro Envia alguém para nos anunciar O Deus verdadeiro Nós estamos perdidos Nós estamos condenados E nos envia homens e mulheres de Deus E nos envia homens e mulheres de Deus Tudo que não presta Tudo que não presta de dentro de você E te transforma E te dou essência Queres comprar ouro? O ouro é perseguido pelos ladrões E desejado pelos que amam ele Cuidado com o ladrão Se você quiser o ouro de Deus Os ladrões vão te perseguir E eles, os ladrões São maus Astuciosos Eles primeiro vão estudar As suas fraquezas Se é internet Ela virá Se é uma mulher Ela se apresentará Se é um homem Ele se apresentará Os ladrões trarão Porque eles querem O teu ouro Se é A beleza Ele vai trazer concorrências Para que você deseja O que a concorrência tem E você não tem Cuidado com o ladrão Porque ele te estuda Só Para te tomar O ouro O diabo Ele não quer ganhar o céu Porque ele já sabe que perdeu Ele quer ganhar você Para o inferno Ele quer tirar você Das mãos de Deus Ele quer tirar você Da presença de Deus Ele quer tirar a presença De Deus Da sua vida Ele quer te entristecer Ele quer fazer Com que você Revolte com muitos E perca o ouro Da glória E da presença Viva de Jesus Mas nesta noite Eu tenho um conselho Para nós É o conselho De Jesus Cristo Eu te aconselho Que compres ouro Do mais puro E do mais fino Provado E aprovado O evangelho Verdadeiro Alguém está entendendo? Eu quero que você Compre de mim o ouro Mas não somente O ouro Vestes brancas Vocês usam as vestes negras Né? O Kleber Lucas Que me perdoe Estou falando besteira Né? Não pode Ei Eu tenho para vocês Algo que a lã De vocês Não consegue Produzir Eu te aconselho Que olhe para mim Vem cá Olha o tanto de vestes Brancas Que eu tenho Para vender Vestes de santidade A veste de santidade Cobre a nudez E aí você Não precisa ter mais Essa vergonha Toda A gente tem vergonha Muitas vezes De não saber como orar A gente tem vergonha Quando recebe uma oportunidade E olha para o povo A gente tem vergonha Às vezes De sair com a Bíblia Tem vergonha De dizer que é crente Eu te aconselho Compra de mim Vestes Brancas Para cobrir A tua vergonha Para cobrir A tua nudez Alá Abraçávia Vestes de santidade Vestes de louvor Vestes de justiça Dasta Branda Caiaraia Eu não quero te vomitar Da minha boca Eu quero dar a você Uma oportunidade De assentar comigo No meu trono Na eternidade Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz A igreja Aramaia Ora Abacandaia Compra ouro agora Compra veste agora Se veste agora Se vista agora Mas não é só isso não Compra de mim também Colírio Para que unjas Os teus olhos E agora Você possa Ver Muitos de nós Entramos aqui Cegos Não vendo O que precisamos ver Dependendo de como Você ouvir E aceitar Essa palavra Vai sair vendo Vai sair vendo Salmo 119 18 Desvenda Os meus olhos Para que Eu veja as maravilhas Da tua lei Desvenda os meus olhos Senhor Tem gente Tão cega Que pensa Que Deus faz mal Tem gente Que tem olhos Tão abertos Que sabe Que Deus Só faz o bem Que Deus Enche Que Deus Aviva Que Deus Renova Que Deus Transforma Que Deus Dá vida Que Deus Levanta Que Deus Santifica Que Deus Fortalece Que Deus Toma pela mão Que Deus Abre caminho Que Deus Abre porta Que Deus Prepara uma mesa Para nós Na presença Dos adversários Que Deus Nos leva As águas Tranquilas Que Deus Nos leva A pastos Verdejantes Que Deus Unge a nossa Cabeça Com óleo Que a bondade A misericórdia De Deus Nos segue Ou da candarábia Receba Compra colírio Compra colírio Compra colírio A melhor coisa Da vida É ver a glória E ter a glória De Deus Um homem de Deus E um homem sem Deus Eliseu e o moço O moço levanta E olha e vê os adversários Cercando Estamos lascados Acabou Morreremos Mestre 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 Acorda que nós Estamos lascados Acabou tudo Levante Que fome Meu filho Glória a Deus Aleluia Que fome Olha lá Eliseu olhou Carros e cavaleiros Dos exércitos Do inimigo Está vendo Estou Estou vendo O senhor está vendo O que eu estou vendo Estou vendo O que você está vendo Mas você não está vendo O que eu estou vendo É assim Quem não tem Esse Jesus Dentro Só vê O mundo Normal E olha lá Mas quem tem Jesus do lado De dentro Vê O mundo Espiritual Tem anjo Tem anjo guardando Betel Tem anjos guardando Betel Tem anjos guardando Betel Tem anjos guardando Betel Tem anjos guardando Betel A casa de Deus Eu sou Casa de Deus Eu sou Betel Casa de Deus Arabás Arabandai Oh meu Deus Abra os olhos Do moço para que ele veja, é tipo assim passa um colírio nos olhos dele para que ele abra os olhos dele Araba, Shandaya, Aleluia e Deus abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavalaia luz de fogo, maior é o que está conosco, do que os exércitos do inimigo, Araba, Shandaya receba o colírio nesta noite, você é servo de Deus você tem compromisso com Deus o seu nome está escrito no livro da vida Jesus está morando dentro de você você tem fervor na alma receba o colírio de Deus Senhor, abra os olhos do teu povo, para que veja fique sobre os pés o que que eu entendo nos três conselhos que Jesus dá para uma igreja se consertar eu entendo que ele tem tudo o que eu preciso e o bastante ele tem tudo o que eu preciso e o bastante você não conseguiu nem prestar atenção nesse culto o pastor ele por misericórdia de Deus às vezes tem revelação de Deus tem gente que não conseguiu entrar nesse culto mas isso não muda a verdade Jesus tem o que eu preciso e o bastante o que que Jesus está em síntese oferecendo para a igreja de Lodicea comunhão fervorosa você quer ter comunhão comigo? é como se Jesus está perguntando para você e para mim você quer ter comunhão comigo? você quer ter comunhão verdadeira comigo? tem que ter fervor tem que acender essa chama aí tem que ter desejo aí você quer comer na minha mesa? tem que ter fome vim de comprar e sem preço e sem dinheiro o melhor da terra quem tem sede vem às águas para comprar tem que ter sede Deus não é uma mercadoria que você brinca com ela e faz o que quer Ele é Senhor dos senhores o mais respeitado de tudo e de todos a maior de todas as personalidades o maior de todos os reis o maior de todos os senhores o incomparável e maravilhoso o eloquente e soberano Deus quando Ele fala Ele troveja na terra não brinque com esse Deus se renda a Ele é hora de consertar é hora de conserto legítimo autêntico legítimo porque você a partir de agora vai viver autêntico porque é de todo o coração que você vai viver os três conselhos de Jesus sabe o que mais me me preocupa é porque a igreja não recebeu e quem aconselhou foi o próprio Cristo eu quero eu recebo eu aceito eu vou essa igreja poderia ter tido ouro vestes e colir de graça mas agora Jesus disse agora tem que comprar a primeira vez que veio a Isaías ajuda isso não sei se capítulo 36 nos ajuda muito a primeira eu tenho que plantar a segunda eu tenho que plantar mas na terceira eu colho de graça agora aqui é o contrário a primeira eu recebo de graça eu digo que você aceitou Jesus o Espírito Santo já passou a habitar em você veio o primeiro amor as primeiras obras a alegria de estar nas vigílias de estar na igreja de ouvir as mensagens a alegria por perdoar por amar por corresponder por ter responsabilidade mas de alguma forma isso foi se perdendo e você não foi para o mundo mas também não é mais de Deus e agora está no meio termo e ouve a mensagem que Deus está com náuseas querendo jogar fora mas que antes disso ele quer que a gente tenha zeliz e arrependa e ele disse o que você perdeu eu tenho mas agora tem que comprar e esse comprar vai levar nós a outra mensagem mas eu só quero dar uma direção agora é com jejum e oração agora é buscando o outro e pedindo perdão pelo que fez agora é indo lá e pagando o que deve agora é suportando a consequência do pecado que cometeu Davi você já está perdoado mas a espada está sobre a sua casa agora tem preço mas dependendo da fome e da sede o preço é menor tem momento que apenas uma humilhação já é o preço Senaquerib o homem mais perverso da sua época simplesmente se humilhou e já foi o bastante Deus o levantou e levou de volta ao trono Nabucodonosor simplesmente reconheceu que ele é Deus e é ele que põe no trono e tira Deus devolveu a ele o trono tem momento que é caro e muito caro por causa do orgulho mas muito barato por causa da humildade da humilhação então eu quero convidar você que quer entregar essa campanha aceitando esta palavra e se rendendo a ela venha à frente para nos humilharmos na presença do Senhor pois Deus nesta noite nos convoca ao fervor espiritual fique tranquilo não vou insistir com ninguém fique tranquilo esse apelo é um apelo para quem ouviu a mensagem e realmente quer fazer o que entendeu na mensagem muitos de nós aqui tem pecados de estimação nunca consegue deixar o ano todo mais um ano mas eu lamento dizer mas também me alegro em dizer é porque Jesus não estava aí dentro reinando ele tem que estar aí dentro reinando ele não pode visitar ele tem que morar nós não podemos ser sermos templo de visitação não tem que ser de habitação o Espírito Santo tem que permanecer lembra dos ladrões que amam o ouro que você tem ele levanta a sogra o sogro o tio a tia o pai a mãe o avô a avó o filho a filha ele levanta as pessoas que nós mais amamos para nos contrariar porque nos contrariando ele rouba o ouro o ouro é Deus em nós é o verdadeiro evangelho é a verdadeira presença é a verdadeira mensagem são as verdadeiras atitudes que eu tenho que tomar como cristão é a essência nada é mais caro que isso nada é melhor do que isso nada é mais valioso então nesta noite tome uma decisão não paro por nada não paro por nada não deixo Jesus por nada eu sou dele e ele é meu acontece o que acontecer me levantarei seguirei perca o que eu perder perderei mas seguirei o meu rei levantar-me eu irei ter com meu pai nesta noite namastia varai ganastia levantar-me eu me encherei do espírito nesta noite namarai ganai basta é hora do novo tempo de Deus na minha vida eu não aceito mais a maldição do levanta e cai eu me levanto para ir até subir para o céu eu não sei o tamanho do pecado eu só sei que o tamanho do salvador é maior que o pecado eu não sei na verdade o tamanho do poder do pecado mas eu sei o tamanho do poder do perdão de Deus eu não sei o tamanho da sujeira do pecado mas sei o tamanho do poder do sangue para lavar limpar e restaurar por isso eu sei o tamanho do poder da decisão o tamanho do poder de uma decisão nada mais me separa de Jesus nada mais nada mais me separa de Jesus cheia namastia namastai agora é você e Deus comece a dar respostas só se toma um remédio quando a gente reconhece que precisa para a gente a gente não A CIDADE NO BRASIL